Como é seu nome, princesa? É, eu sou princesinha. Hum, que linda! Mas qual é seu nome? Eu sou princesinha. Qual é o nome da princesinha? É, eu sou princesinha Rosa. Você é princesinha Rosa? E qual é seu nome? Eu sou princesinha Rosa. É, fala seu nome. Eu sou princesinha Rosa. Tá, agora fala Letícia. Letícia. Não é Letícia, é Letícia.